Nós dois é tão maduro e sabemos tão pouco da gente As diferenças que habitam entre nós Envolve dinheiro, grana, puta fã O meu passado me condena, eu sou melhor Mais pra frente desenvolto A minha vida até já teve por um sopro Só me ensinou superação Andei com struta que tinha um troco Se quer saber não troco Por molhar nem vendo por cifrão Sei que meu passado me condena Confesso, baby, paguei a pena De não assumir os compromissos De um longo tempo eu fugi disso Somos sempre sem deixar vestígio Faz uns dias, faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacre meu corpo de tatuagem Faz um dia, faz Que o gelo tá enchendo meu pulmão Já entendi ter meu coração Marcha nas vivências de milhão Chuta no mundão, nos relacionamento Que não me pôs pra frente, me fez gastar tempo Trocando meu cem por cinquenta por cento Cada oi das putas é um outro tchau pro sofrimento E eu vou queimando o marroquino Me envolvendo sem tá envolvido Driblando a mídia do Zé Povinho Vento em tranquilo é tudo no sigilo Olhos favela no condomínio Na humildade nós segue fluindo Faz uns dias, faz Que o trap lauda massa num refrão Regenerando os pedaços do meu coração Lacre meu corpo de tatuagem Faz uns dias, faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacre meu corpo de tatuagem Gosta, gosta Do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa Mil e dois cento roça Meu cavalo sem carroça Grito de molequinho, mas a mente faz as rotas Esconda boa parte, só expõe a frustração Solteiro não sozinho, influência no peão Faz influente mesmo é o bolso do pretão Esquece toda porra desse tempo e põe em vão A saudade mesmo eu curo com a depressão Com alguns milhão na conta e várias bruta no peão Afiteiro na mansão, aroma de vitória Se que te vive sim, eu me sinto assim Se quer saber, melhor sozinho Faz uns dias que eu penso na bandida E não sei o que fazer pra isso mudar Pelo jeito ela foi a escolhida Pra fazer o vagabundo se atacar Te olho, te quero, me agarra Na cama, no carro, na escada As notas se vão com o vento ou gata Contigo me faltam palavras Sei que não me leva a sério Mas espero que tem de entender Você sabe que eu sou sem mistério Se espera até quando vai doer Porque a ligue não quer me atender Tá tão difícil conseguir te esquecer Com mais nenhuma sinto aquele prazer Faz um dia, faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Acre meu corpo de tatuagem Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Obrigado.